O Condefós se sente bastante gratificado pela participação da sociedade civil organizada, aqui hoje representada por diversas entidades, das universidades, academia toda, de maneira que daqui hoje saiu um grupo de trabalho que, conjuntamente com os órgãos públicos, iremos demandar uma série de ações, de modo que, em um prazo curto, tenhamos um planejamento de forma a podermos mitigar o sofrimento que domesticamente passamos. Nós da CIF estamos organizando uma campanha de mobilização de todos os associados, no sentido de que esses associados possam passar a seus colaboradores todos os protocolos no sentido de preservação dessa epidemia que adem. Que, infelizmente, tem levado a óbito pacientes que foram internados em Foz do Iguaçu. A academia tem uma responsabilidade para com a sociedade na tratativa desses problemas, como é o caso da epidemia de dengue nesse momento. Nesse sentido, nós podemos contribuir com a comunicação na nossa comunidade interna, mas também com a construção de soluções através do ensino, da pesquisa e da própria extensão. Nós temos pessoal capacitado, tanto professores quanto técnicos, como também as próprias equipes dos alunos. Então, consideramos que podemos contribuir significativamente, sim, com essa temática. Resta uma mensagem para toda a sociedade se enterar que muita, grande parte da solução está nas próprias mãos, com o seu próprio trabalho no quintal de casa, na sua própria casa, levando em consideração todas as orientações que já estão sendo dadas, já estão sendo definidas.